Nos filmes, após a destruição do Um Anel, os hobbits voltam para o condado e tá tudo bem. Depois eles vão aos portos cinzentos junto com o Frodo, se despedem dele e vivem felizes pra sempre. Só que não foi bem assim. Nos livros, quando eles finalmente conseguem retornar aos seus lares, o condado foi invadido por rufiões e ele está sendo governado por um tal de Charcot, que mais tarde eles descobrem que se trata do Saruman e do seu seguidor, o Brima, Língua de Cobra. Um portão tá bloqueando o acesso e ninguém pode entrar no condado depois de certa hora. Em uma breve conversa com esses guardas dos portões, eles descobrem mais ou menos o que tá rolando lá pelo condado e que alguns hobbits que obedecem o tal chefe contam tudo o que se passa pra ele. Mais pra frente, eles também deixam bem claro que eles não fazem ideia do que os quatro hobbits passaram durante o tempo que ficaram fora. Eles acharam que o Meryl tinha morrido na Floresta Velha, o pai do Sam não acredita no que ele fez, mesmo com o Frodo dizendo que ele ajudou bastante. E a Rosinha, pela qual o Sam é apaixonado, fala pra ele ajudar o Frodo depois, porque ele viajou tanto tempo junto com ele e logo agora que ele tá passando perigo, ele não pode deixar ele sozinho. Como se eles não tivessem passado nada perigoso. Ou seja, ninguém no condado nem ouviu falar sobre o mal que poderia assolar o mundo inteiro. E essa batalha no condado serve pra mostrar o quanto os quatro que saíram de lá evoluíram. Eles cresceram espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. Pois o Pippe e o Meryl ficaram muito mais altos ao tomar água em Fangorn. E pra provar isso, eles derrubam sem ajuda externa o mal em sua própria casa. Banindo assim um dos últimos maia traidores da Terra-média. Se antes o condado era um lugar de paz, natureza abundante, otimismo, quando eles voltam pra casa, esse ideal foi corrompido. A vida rural e despreocupada deu lugar a um regime totalitário, com regras. Nenhuma cerveja e comida racionada. Só quem bebia e tinha erva pra fumar à vontade e comer eram os homens maus e o chefe. As tocas dos hobbits foram várias delas substituídas por casas feias geminadas com janelas quadradas e barracões militares. As árvores foram derrubadas e o velho moinho deu lugar a um grande edifício de tijolos situado ao longo do riacho, que por sua vez ficou bem sujo, com o fluxo fumegante e fedorento. Quando eles entram no bolsão, na casa do Frodo, ela tá vazia e toda suja. O Sam resume a situação como isso é pior do que Mordor. Isso porque ao chegarem nas terras do Sauron, eles sabiam o que encontrar por lá. Mas ao chegar em casa, a expectativa é que ela fosse do jeito que ela era antes. Confortável, aconchegante. O Frodo responde que, na verdade, isso é Mordor. Porque por mais que o Sauron estivesse tentando enganar o Sauron, na verdade ele só tava reproduzindo o que o Lorde das Trevas queria como o ideal de mundo. E é como se os quatro, ao sair dali, tivessem chamado a atenção de Mordor pra dentro do condado. Muito do que eles fizeram na jornada foi pra manter o condado a salvo. Longe dos perigos do grande mundo. Mas isso foi arruinado, como se o efeito tivesse sido ao contrário. Na verdade, eles tivessem trazido o perigo pra perto dos outros Hobbits. O Sauron, por sua vez, ele foi pra lá por uma vingança, pelo que ele perdeu. Porque como ele já não representava mais uma ameaça, em certo ponto os Ents o deixaram sair. Ele já não tinha mais poder. Como os Rangers do Norte, que protegeu as terras dos Hobbits, estavam todos lutando nas guerras, o Saruman incentivou homens maus e bandidos a tomar conta do lugar. Só que isso não aconteceu só por conta dos estrangeiros ruins. Essa corrupção, como várias vezes acontece, ela começou já de dentro. E por conta da ganância de alguns Hobbits, mais precisamente o Lotho, sacola bolseira. Que começou a aumentar sua propriedade, ganhar dinheiro de uma forma meio estranha, exportando mais erva pro mercado externo do que interno. E em certo ponto ele tinha tantas terras que trouxe alguns homens pra dentro do condado pra proteger as suas propriedades. Nesse ponto, o Lotho até se assemelha ao Sauron, que ele tem um pequeno pedaço de terra e aos poucos ele quer ir expandindo os seus domínios e as suas verdades. Inclusive alguns dos outros Hobbits começam até a gostar desse sistema. Antes eles eram todos mais ou menos iguais, viviam vidas simples e pacatas, mas agora aos poucos começam a ter mais posses e ditam as regras. Parece um outro sistema que também domina um certo mundo que eu conheço. E alguns Hobbits permitiram que isso acontecesse porque beneficiava eles em algum sentido. Mas a maioria foi por falta de força pra reverter esse novo sistema. Ou, como é citado, alguns Hobbits apenas acompanharam essas mudanças, mas quando eles se deram conta no que estavam se metendo já era tarde demais. A beleza e a alegria do condado já haviam sumido. E é o que geralmente acontece quando a gente fica sendo isentão em algum momento. Só que quando tudo parecia sim volta e a boa vida simples era uma lembrança quase distante, os Hobbits Frodo, Pippin, Merry e Sun retornam como salvadores da pátria. E muito maiores em relação aos ideais que eles tinham antes da jornada. Pois eles haviam vencido uma batalha praticamente impossível contra um mal abstrato, uma ameaça invisível, mas que assombrou a Terra-média. Mas agora eles estavam diante de algo mais concreto, um inimigo visível e dentro das suas terras. Como eu disse antes, o Pippin e o Merry, eles estavam maiores, porque tomaram água em Fangorn. Só que como a maioria dos habitantes dali era contra esse regime, bastava uma fagulha pro incêndio da revolta começar. Até porque esses rufiões até então não tinham encontrado resistência, alguém que respondesse de igual. Tanto que eles tentam oprimir os quatro Hobbits em sua chegada, mas o Merry os bota pra correr. Porque esse não era o comportamento esperado dos pequenos, o normal é que eles aceitassem. Eles estavam acostumados com obediência e não com desafio como retorno. Não com hobbits com armaduras e lâminas bem afiadas. E quando o Merry soa a corneta de Rohan, logo houve o chamado da corneta da Terra dos Books, que essa revolta inflama a todos. E a determinação deles foi o que influenciou os outros desse povo pequeno. É aquilo de agir em grupo, pois ao longo de todo romance, como a gente pôde ver, o isolamento torna pessoas vulneráveis. Tanto em grande escala, como quando Gondor precisou da ajuda de Rohan, quanto em menor, como quando o Sam carrega o Frodo na montanha da Perdição. Com os quatro fornecendo a experiência que tinham adquirido durante a Guerra do Anel. E o auxílio dos outros Hobbits, eles conseguem vencer os Rufiões. E por fim, eles chegam até o chefe, o Saruman, que ao ser expulso tenta usar sua lábia pra causar o mal. E depois até tenta atingir o Frodo com uma faca, mas a armadura do antigo portador do anel o protege. Ainda assim, o Frodo não quer que mais sangue seja derramado ali, então permite que eles partam. Mesmo sem poderes, o mago ameaça lançar uma maldição, caso algum dos pequenos o ferisse. Eles mostram misericórdia pra desgosto dele e o expulsam. O que é, na verdade, pior pra ele. Porque agora nem o poder de afetar os outros com as suas palavras ele possui. O Frodo, que antes se questionava o porquê o Bilbo não matou o Gollum quando teve a chance, prova que evoluiu. Tanto que até o final ele acreditava na redenção do Gollum. Já o Saruman nesse momento parecia mais um velho louco e digno de piedade. Eles expulsam o mago dali e oferecem abrigo ao Grima, língua de cobra, até que eles se reerguem, força e espírito. O Saruman zomba contando a eles que foi o Grima quem matou o Lotto. O língua de cobra fica irado, pois na verdade ele só fez isso por ordens do mago. E num golpe de surpresa ele corta a garganta do abusador. Antes que o Frodo pudesse intervir, os outros hobbits com o arco alvejam o Grima. E ali ele perece junto do seu mestre. Só que o Saruman era um espírito maia. E assim que ele morre, uma névoa cinzenta sai do seu corpo e se dissipa no ar. Os hobbits retomam a sua terra, mas ela nunca mais seria como foi outrora. Essa invasão a uma terra imaculada tem alguns significados. Entre eles, a perda da inocência dos hobbits. Pois além de terem as suas terras devastadas, eles precisaram matar inimigos. E tirar uma vida deve gerar um trauma que eu não consigo nem imaginar. Embora eu pratique bastante nos videogames e RPGs da vida. E também sobre o quão inofensiva parece ser uma guerra lá do outro lado. A gente tá acompanhando Rússia contra Ucrânia, Israel, Palestina ou Hamas. E não tem a dimensão do que é ter a própria terra invadida. Mais ou menos o que os estadunidenses sempre fazem. Eles enviam tropas pra outros lugares quando acham necessário. Porque o lucro que vem com a guerra é bom pra alguém. Mas desde que a guerra seja lá do outro lado. Quando eles recebem os presentes da Galadria, o Sam ganhou uma caixa com algumas sementes. Que ele utiliza pra que o condado volte a ter plantações férteis. Depois das batalhas, os hobbits trabalham durante muito tempo pra reconstruir seus lares. Mas algumas feridas não se fecham. E aí é interessante que um conto que começa no condado termina também nele. E uma terra encantada como o Bolsão, no fim, é o palco de um crime horrível. Esse é só um resumo do final dos livros do Senhor dos Anéis. Que, por questões de tempo, ficaram de fora dos filmes. Mas podem ser explorados em alguma live action em algum momento. E aproveitando, vou deixar nas sugestões dois vídeos aqui. Um sobre as sete fartas refeições que os hobbits costumam ter. E um outro, mais detalhado, sobre o Grima Língua de Cobra. Que culmina no fim de um poderoso mago e que, na verdade, se trata de um relacionamento abusivo. Obrigado por assistir e até mais.